A participação do Tenente Warley, ele que pertence ao 58º Batalhão E uma denúncia que veio de Belo Horizonte As nossas equipes aí receberam informações por parte de equipes da Polícia Militar Lá da região metropolitana De que um veículo aí, GM Corsa Estaria deixando a região lá de Belo Horizonte Região metropolitana, né? Com sentido aí ao Vale do Aço Diante do exposto aí, nós realizamos uma operação aí Na tentativa de interceptar o veículo aí na chegada da nossa cidade E o veículo foi visualizado por uma das nossas equipes aí descaracterizadas Entretanto aí o condutor, ele conseguiu empreender fuga E ganhou a região de mata lá E não foi mais visto até o presente momento aí Quando a gente desfez o cerco, né? E após as buscas no interior do automóvel Foram localizadas diversas barras aí Que se tratava de aparentemente aí de pasta base de cocaína E essas drogas estavam em várias partes Compartimento do carro ou estavam num lugar só? Sim, estavam espalhadas no veículo aqui, né? O veículo GM Corsa O condutor do veículo empreendeu fuga assim que viu o cerco bloqueio E é uma questão agora de tempo, né? Do trabalho de inteligência para tentar localizar esse cidadão É, sem dúvida Nós vamos enviar esforços aí na tentativa de identificar, né? Esse cidadão e posteriormente prendê-lo Aproximadamente quantos quilos ali o Tenente Waller? Já tem mais ou menos? Aproximadamente um chuto aí por alto Uns 14 quilos aí de pasta base Que eu não vou saber te falar o valor aproximado Mas eu acredito que seja mais de 100 mil, 200 mil reais em dinheiro E aí E aí Obrigado.